Hoje decidi a vida Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro é meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você